e eu aqui em charge vai parar no meio da confusão eu nem sei como eu vou matar aqui na vida oh meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, segue em frente. Ah, merda, Sam, atirador. Se proteja. Nossa senhora. Não pode fazer isso. Você fala pra caramba. Não pode fazer isso. Não, 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 não! Não, 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 não! Oh, não. Vamos lá. O que é a K, mano? Sumiu, cara. Pronto, tem outro aqui. Ah, sim. Sim, com certeza. Chegou pra vala ali, hein? O que foi ele? O Victor não disse que o tempo era ótimo nessa época? Não tô vendo nada. Vai, seguindo em frente até chegar na água. O que foi ele? 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 Não! Não! Nossa! Meu Deus! Droga! Temos que passar por eles! Ele morreu! Rapazes! Estão atirando no meu avião! Venham depressa ou a sua carona vai afundar! Vamos! 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 Estamos bem! Valeu! Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro então! Ainda não! Não sei do que está falando! Olha! Estamos ricos! Vamos! Já é um começo! Acha que o resto está em Madagascar? Tinha uma câmara lá com um mapa gigante de Madagascar no chão! Então... É! Provavelmente está lá! Isso já está começando a parecer um tiro no escuro, garoto! Olha! O tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da cruz de São Dimas? É o que eu falei! Acho que Avery estava lá recrutando! A cruz era um convite! As cavernas eram algum tipo de iniciação! Ah! Então a gente passou, hein? Parabéns, Victor! Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio! Não entendo! Por que alguém faria tudo isso só para selecionar pessoas? Para se proteger, ué! Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época! Ele tinha que recrutar gente de confiança para manter o tesouro deles em segredo! Como assim, tesouro deles? Pensa assim, ó! O Thomas Chu naquela época já era um pirata bem-sucedido! O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele! E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma linharia! Exato! Meu Deus! Dá para que parte de Madagascar é que nós vamos? Baía do Rei! Um antigo refúgio pirata na época do Avery! Eu conheço bem! É um lugar grande! Dá para ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então... sei lá! Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas! Os recrutas! Qual a única coisa que sobraria para eles? Tem um vulcão aqui! Tem um vulcão aqui! E tem um vulcão perto da Baía do Rei! Então, precisamos ir logo! Um vulcão aqui! Oi! Oi, Nate! Oi, amor! Eu tava tentando falar com você! Tá tudo bem? Sim, tranquilo! Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É verdade! É, então, isso acabou atrasando a gente aqui! Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou! Mas que bom que tá todo mundo bem! E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado! Parece que a gente vai precisar de mais uns dez dias, eu acho! Putz! Dez dias? Bom, então, de repente eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso! Tá tudo bem! Quer dizer, esses caras sempre exageram esse tipo de coisa! Tenho certeza que vai acabar antes! Tá bom! Olha, vai sem pressa e toma cuidado! Pode deixar! Sempre, Tom! Ah, escuta! Desculpa! Eu vou ter que desligar! O Jameson tá me chamando! Tá! Te amo! Também te amo! O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma! Eu perdi o sinal! Ei, sabe quem nunca perde o sinal? Papel! Certo! Essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão! Só deve ser meio irregular! Vamos continuar, então! Certo! O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão, postos abandonados, umas torres de vigilância... Porres de vigilância? Evra era o homem mais procurado do mundo! Se ele tava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar! E uma dessas torres ficou bem no vulcão! Tô vendo umas ruínas à frente! Tô vendo umas ruínas à frente! Tô vendo umas ruínas à frente! Esperem aqui, eu vou dar uma olhada! Então, Victor, você ainda viaja muito? Eu tento! Não tem muita coisa! Me tirem do computador! Eu tava dizendo, né? É surpreendente o quanto o negócio foram para a minha vida! Claro, mas eu prefiro falar com os clientes! Cara, cara! Olho... E aí? Ah, nada demais! Vamos continuar! Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o vulcão entrar em erupção? Zero! Está extinto! Pode confiar! Foi a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá! E também o preço do aluguel de uma 4x4! Espera, Sully... Tá me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, não! Aquela é uma fonte que dá pra chamar de... Ah, parece interessante! Vamos, vamos, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Pronto! Tá, Garo! Só não derruba a gente! Ei! Vai devagar! Se mantém no centro! É! Vocês aí estão dando por piti de mano! Ah! Tá tudo bem! Tudo tranquilo! Minha! Nossa! Tchau! Um... Tchau! Choro aqui! 1, 2, 3, 1! 2, 3, 1... Ok, eu tô pegando o jeito Merda, é isso aí Nossa, minha coluna Olha, marca de pneu Alguém subiu por aqui O Victor, o que você estava discutindo com o cara do alocador? Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com o guincho Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão É de boa É importante, dirigir na terra para chuva de alma Puts Pega o cara aí, meu irmão Merda Ei, vai devagar Então, Lender Você acha que o Aver, o tio e outros piratas Que deram os tesouros e vieram pra cá por quê? Por quê mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles Claro Talvez ele ajudou os caras a sumir Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas Vai! E... não Ah, pelo menos tentou Vamos olhar aquela torta Eu vou junto Até que tá em bom estado pra uma coisa de centenas de anos É, com certeza são ruínas da época do Avery Sam, olha É o símbolo do Christopher Condor Capitão do Dragão de Fogo Operava fora de Madagascar na época do Avery Então, o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigias? Isso não faz sentido Não, não faz sentido Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre E por fornecer os homens pra isso Seja lá o que for Essa não é nossa última parada Ah, a casca saiu Enrolaram alguma coisa em volta da árvore Eles sabiam que o nosso carro tem um lixo? Ah, jura? Não sabia O que vai fazer com isso? Não sei ainda Ali, isso vai servir Beleza, preparados? Vai lá Lá vamos nós Firme Firme Ah, tá vendo, senhor? O lixo valeu muito a pena Subimos uma colina Ainda não vi muita vantagem Bom, ainda não Uma conquista de cada vez É, eu só comemoro as grandes Ah, meu Aproveitem a vista, senhores Uau, espetacular Imagine só Você vem pra cá Pirata rico Bem longe do seu governo opressor Ha, ha Coitadinhos dos piratas infelizos Só queriam matar e saquear em paz Não, não Só queriam ser homens livres Bom, você vai procurar um lugar Pra viver isolado da sociedade Poderia escolher um bem pior Tá demorando pra chegar nesse vulcão Tenho paciência Paciência Sabe como esses piratas chegam aqui? Tiveram que sair da Inglaterra Navegar por Brasil E cruzar o Atlântico Até a África do Sul Sabe E conseguiram tudo isso Com mapas, tabelas E olhando pras estrelas É, você tá ensinando o padre a avisar missão A questão é que tá mais fácil É Bom Ainda tá demorando bastante Fiquem aí Só não vai passar a hora Só não vai passar a hora, hein Não tem nada aqui, velho Pronto? Foi mal, bombada Ei, olhem só Ah, merda Para, para Tô vendo eles Peraí O que tem lá? Os militares Andando de um lado pro outro Missão da Nadine? É Filha da mãe Parece que acharam Um poço da antiga colônia Mas ou errado, não é? É Essa é a boa notícia Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão É passando por eles Ah, merda Nós temos uma vantagem Qual o plano, Nathan? Só me siga Ah, mano, aí me vê Vamos lá, senhoras e aí Vamos lá, senhoras e aí Vamos lá, senhoras e aí Vai ter um dia quente e longo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Nossa, lá do outro lado. O boneco anda igual o ar. Tá na parada, porque o carro cai lá embaixo, sabe? Não dá pra entrar por aí. O que você acha das bônus? Não é natural. Achei normal. Será que tem coisa ali em cima? Vou lá pegar não. Se treinar e pegar não ganha porra nenhuma. Não ganha uma arma, não ganha um atributo. Ah, tem alguma coisa aqui atrás. Sam? É. Vamos lá. Droga, tem uma parede. Você chega lá em cima da torre e pega um tesouro. Cuidado com essa coisa, garoto. Cuidado! Vamos ver o que tem aqui. Sim. É. Vou pegar aí. o que é razão de estar o que é difícil lá tem as passagens de não tem muito mais ele tem só que você ganha recompensa né você achar só que o jogo não te pede prendendo e eu venho assim achando a nossa é incrível mas não tô vendo um tesouro tô indo é bom o que temos aqui mais simples é muito fácil de ouvir aí está o nosso o que é do balde do balde do balde do balde da carta da carta então você tem que tirar as cruz depois de cutucar eu não olhei eu não olhei não na cruz do balde não eu julguei eu julguei eu fiz certinho pode ganhar lá não fiz isso não só pode ser o vulcão a coroa é a baía do rei achamos um mapa cavalheiros Victor você é um gênio ouviu isso é um gênio tá tá ok se estamos aqui essa torre se alinha com o símbolo do o quê e os outros símbolos devem ser as torres da época do é quer dizer nosso tesouro deve estar numa dela certo mas em qual eu vejo 12 torres e Victor você não começou a fumar cigano bem-vindo bem-vindo e não fomos os primeiros a chegar aqui e a gente tá acesa aí o chão eles estão na vira a merda acaba com ela a nossa me fudir me fudir e morre cara você tá doido velho E aí e eu explodi Não é a granada. Não é a granada não. Olha lá o outro aqui. Tá ajudando a granada. Pode ser. Mano. O Neto tá apagando hein mano. Cê tá dando hein. Mano não morre nem com granada. Nem granada abalucada. Não tem que fugir. Não tem que fugir. Aí não mano. Muito bem! Ele é meu! Aparece! Ele já viu você! Ele já viu uma bomba! Não era. Eles foram... Oh! Essa sub tem mais precisão do que a AK, velho. Nossa! São só essas? Pô, esperamos que sim. Tá bem? Sim, sim. Tô bem. Sam? Sim, aqui! Não! Não, não tem granada, não. Tô nem vendo né? Que meus parceiros... Tô nem vendo é que meus parceiros põem. Acho. Ele, o que tá fazendo? Só confirmando uma suspeita Merda Olha isso Eles descobriram as torres também Localizações, símbolos, esquemas Tá, e agora? E agora? Nos ferramos Porque nós somos só 13 E sabe-se lá quantos eles são E já saíram na frente É, mas eles ainda não sabem qual é a torre Ótimo, Nathan Porque nós também não Sabemos sim Olha Tem uma fenda aqui Logo, ali tem uma igual Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui Ah, merda Ah, mesmo assim Dois já é melhor do que 12 Certo Eu fico com essa torre Você e Sully ficam com a cara Não, não, não Os capangas do Wraith já estão nas torres agora Exato E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles Temos que nos separar Sam, só espera um segundo Nate, ele tá certo As torres estão em pontos opostos da Baía do Rei Véi Ah, droga Marmota, esse chapéu Se você der de cara Com o Shoreline, chama a gente, ok? Os dois Esse povo pode começar agora A viável na roça O outro chapéu Depois do superpagante Gente, vamos Vamos, Nate Temos que ir logo É Seu geração corrompeu até a roça O quê? Seu geração corrompeu até a roça Não, meu papão Não, meu papão Não, meu papão Minha tá de chapéu dourado Brilhando até o lanche Não é quanto quiser não Porque eu sou de uma pista enorme De Stuntboro Não sei o quê, não sei o quê Mas sabe, é isso aí Só comigo E os caras do meu filho Aí eles só compram o que eu quiser E estraga Você comece? Você acutou isso? Estou dando com W E eles estão comprando os com o treino W Ok, beleza, beleza Muito obrigada, senhor Aproveite sua maçã E conte aos seus amigos E aí, amiguinho Como é que você tá? E aí, gosta disso? Vem Nossa, ele é um lémur Vem, vem da oi Não, obrigado Ele falando pro dono da casa Não, obrigado E se eu ia pro cavalo Agora não vai precisar mais andar no seu Aí o cara é pro você Agora eu ando no seu Agora eu posso andar no seu Ah, gente É isso aí Não vai precisar Eu vou vender Eu vou vender É isso aí É isso aí É isso aí Na palavra furtivamente, Sally Ei Sally, acho que dá pra passar por aqui Acho que sim Nossa, é uma queda e tanto Tá tudo bem aí atrás? Vai no seu ritmo, seu rô no meu Bom, pelo menos tem uma bela vista, né? Ah, Carlos, um pequeno que vai pra roça Você acha que isso aqui vai pra roça? Você acha que você gosta de roça? Ah, não, velho É demais Daqui a pouco você tá colocando sabe o que? Daqui a pouco você também tá colocando cerca com florescente Não, é, filho, tá dizendo Boa pergunta A cerca toda florescente Os caras falando assim Oh, depois você deixa eu dar uma volta, tá? Em vez os caras sorvendo, não, o senhor pode andar Ele falou assim Não, hoje não Porque chegou também cansado Amanhã você dá uma volta no seu VDD Ai, meu Deus É mesmo Cavalo cansa não, meu filho Pelo amor de Deus Ah, acertador Cansa, amor Ele não precisa descer não Os caras vão dar só uma voltinha Vai matar o cavalo Quanto cê quer apostar? Ele é tudo que eu chamo de água Ele é tudo Escorpião Um cara com um charro enorme São síndios do Zootia Olha, Leandro Ah, um touro Escorpião Escorpião, aquara, leão e touro E aí, o peão, aquara, leão e touro Ei, o peão, acho que estamos na torre Cera Nos liga O sinal aqui na cidade não é dos melhores Não precisamos esperar Não precisamos esperar Tem nada para eu mexer aqui Olha, esse aqui é pozor Lembra que cê fez? Eu já volto Esse aí eu fiz de primeiro Por mais que eu corri Eu morria caindo Mas assim, eu não tive que voltar para trás não Eu fiz de primeiro Isso aí é bom? Não O que é? O que é? Ah, o que que eu vi você jogando? Será que tinha uma manivela dessa aqui? Eu acho que eu passei algum, não passei? Eu já dei de cara com o leão E o leão é a terceira Eita porra Ali o touro Primeiro é aquário Não, escorpião é aquário Esse é escorpião, pra você ver Aposto que Avery era escorpião Nossa Ei, Nath, funcionou? A de escorpião está aberta Ok, então vamos pro próximo Não, depois eu vou ter que voltar, velho Ok Beleza Ei, Sully, alguma novidade do Sam? Ainda não Ele deve estar bem Deve ter esquecido de carregar o telefone Touro Não vai acontecer nada Nath, tente outro, não está acontecendo nada O que você fez? O que você fez? Estou conseguindo já? Estou tentando achar o do aquário Eu sei Quanto não achar o jeito é de subir Eu vou ficar ali, velho Foi dali que eu vim Aí eu cheguei aqui Ah Está embaixo Guário São sempre gente boa Valeu Dois já foram, faltam dois Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Eu só tenho que suspir nesse pedro. Torá, acho que era o primeiro. Onde? Torá, acho que era o primeiro. Deve estar lá embaixo. O leão está destrancado. Ok, só falta um. O leão está destrancado. 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 E o sino do Avery apareceu no chão. Droga, é isso? Nada. Ei, mas tem um sino enorme no topo. Ué. E aí, estou subindo. Cuida-se a enganar. Vou melhorar aí logo. Muito devagar, vou tentar de novo. O boneco não sobe, caramba. Dá para subir para mais fácil. Agora ele subiu. Um ida irei. Não, não. Um bocadinho, não. Já. Pois é, um o masqueiro. É bom. Tome. Tomei. mussu de correr para baixo. Tomei. 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 Se os ponteiros se alinharem, eu posso atravessar. Vamos lá, posso atravessar o cológio, ou é isso? Ponteiros se alinharem. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quebrou o relógio. O que aconteceu? Desculpa, a alça quebrou. É, tenta não derrubar mais nada da minha cabeça, ok? Eu vou ter que tocar manualmente. Tá, vamo lá. É, tenta não derrubar mais nada da minha cabeça. Quem vai mudar, sobe. Levanta! Quem vai mudar, sobe! Levanta! O que é isso? Olha o Twitter aqui! Meu Deus! É isso ali! Pelo menos consegui abrir a porta, né? Era uma forma de fazer. Tudo tranquilo? Eu não sei. E aí? Sorto. Vamos. Vamos ver o que o Avery guardou pra gente. Certo. É. Ei, olha. A moeda. Você quer? Claro. Por que não? É. Vamos ver o que tem lá embaixo. Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias. Sam, finalmente. Você tá bem? Eu escolhi a minha torre. Não achei nada. Bom, a gente tá no lugar certo, sem dúvida. Pode vir pra cá. Tá falando sério? Tá. Tô indo pra ir. Ele tá vindo. Que bom. Já pensei nisso. Nossa. Ei, são os nossos rapazes? É. Henry Avery, Thomas Till. É, parceiros... Os fundadores. Fundadores de quê? A pior caça é o tesouro da história? Símbolos do Avery e do Till. É, mas são um pouco diferentes. É. Eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? Aqui, ó. Cheguei nele. Hã? Foi nessa parte aqui. Não foi? Ou não? Foi na de baixo, na porta. Vai ter quatro quadradinhos que você tem que fazer. Mais símbolos piratas. Depois desse. Vou chegar lá e você me fala. E... Christopher Conde. Você sabe que vai só ficar girando. Isso aí, né, mano? Agora, esse aqui... Não tem onde por enquanto, não. Não tem onde por enquanto, 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 não tem onde por enquanto Amém. Não ponho coisa boa. O que é possível? Amém. 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 Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Ah, Bonnie era a ruiva. Sim. É, olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Chew na outra sala. É, você tá certo. Ah, isso mesmo. Condem foi o famoso Billy Mack e tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu, não sou só um rostinho bonito. Uau. Aquele bigode é quase tão imponente. O que você acha? Símbolos do Avery e do Chew. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Ah. Não é isso aqui não, né, mano? É. Mas por que não colou? Eu preciso tirar o aparte. Tá bom. Nossa, eu tô quebrando a cabeça. Se você sair, eu vou. Tanto que é difícil. Não, não é isso. Ah, era pra colar aqui, ó. Amor, é só chegar perto e deixar. Chega lá e depois você solta o papel. Tá vendo? Tá vendo? Mas por que eu acho que tá na outra folha? Deu pra. É isso. Tá vendo? E outra entrada? É. Então, quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode passar o telefone. O quê? Telefonema para um amigo? Quase. Mensagem para o irmão. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê para vender elas para um museu. Ei, ainda está na torre? Sim, eu acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Bem, o Vincent Richard Want. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos. O Pedro é a sua família Mace. Está ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam o tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Livros, globo. O Want parece um acadêmico. Ei, Richard Want. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Aí, Sully, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu. Isso está certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Meu, olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Hum. Ali. Ali. Um game deruce. Uma. 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 Aham. 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 Pronto. Ok. Quem temos aqui? Ah. Sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Ah, eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil. Só isso. Aham. É claro. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Já foi uma. Ó, o Sam respondeu. Ah, olha só, Sunny. Parece que o Sam não sabe tudo também. Aham. Aham. Sem nome. A roupa dele parece moura. Olha as estrelas. Mas quem é você? Aham. 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 E a Zer al-Bazgar. Parece indiano. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Tá, como se isso existisse. Ele não acaba, não? Esse que era o difícil? Beleza, eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Amém. 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 E aí, ô, merda. O tigre dele tá dentro de luz pra baixo. Oitenta bilhões de que aí? Muita capacidade de pensar. Você disse que ele é especialista em piratas. Só tô dizendo. Ok, temos uma. E duas. Última. Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir. Quebra a cabeça, ó. Sabe, isso me lembra... O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto. Pega aqui. Sabe, os recrutas do Avery não tinham smartphone, obviamente. Obviamente. Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista? É, deixa eu ver. Voilá. Tá, isso deve ser os ventos alíseos. É, isso aqui parece a latitude. Sim. E eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz. O quê? Prodeus cod licentia. Não, não, não pode ser. Pode ser o quê? Ah, meu Deus, é tão óbvio. Nate. Como é que eu não vi isso antes? Guarda esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Peraí. Sam, recebeu as fotos. Tô aqui de boa, ligando pro telefone do Sullivan. E olha só quem atende. Dormi pra caramba. Olha o Nate. Losta. Ei, Rafe. Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de Hun, não é? Não, não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waver e ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte ali. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waver. Tá parecendo uma aposta? Ô, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau, Rafe Adler ouvindo ordens de Hun, eu sou. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida e vai ficar tudo perdoado pelos velhos tempos. Por mais tentador que pareça, Wave, eu vou te dizer que... Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro Deus quad licentia. Por Deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você arraqueou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai aceitar a oferta. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas... Eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Merda. Deixa eu adivinhar. Tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta. Se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar os poderes. Sam? Sam! Droga. Ei! Eu compro um novo. Esse cara arraqueou o telefone. Eles quebrou a catedral inteira e o povo tá lá de boa. Eu não tivesse escutado nada. Com certeza é a torre do Sam. Vamos. Por aqui. Desculpa. Com licença. Desculpe, amor. Acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar pra saber. Foi mal, cara. Vamos, aqui embaixo, Nate. Nate, cuidado. Para daqui. Vamos, vamos. Boa. 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 E aí 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 para o plano de ver que eu pulei palgas Patea Não quer pular pra lá, caramba. O boneco não quer pular. Ah, velho. Que porra é essa? Mano, o boneco não pula, cara. Ah, mas por onde a gente tem que pular nesse veículo? Como é que pula pro outro? Ah, não era espaço. Ah, mas eu aperto, né? Tem que pular. Segura a opção de pedir pra você. Só que você tem que ir pro quadricípulo, né? Pela moto. Olha lá, eu vou apertar espaço aqui no... Olha lá. Segura o X. Tô pulando. Ah, agora ele pulou. Eu não matei o cara, velho. Pode seguir. Eu já matei os atiradores aqui. Não dá nada. Não tira a cabeça, velho. Não tira a cabeça, velho. O ferro morre. A hora de dar o para pra onde vai lá? De novo, mano, de novo De novo Ah, não pode Ai, que medo Não vai complicar Ai, que medo É a terceira vez que eu faço isso Sam 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 Eu sou mais rápido, não discute Cuidado Eu tenho que dar fora Impossível de sobreviver depois disso Por que arriscar? Marca, isso não é bom Que chacete, vem no tapisco Ah, assim, vai no tapisco Não sei se pode O que é isso? Não sei se pode Novo Só que aí, então, a gente não pode ter um comentário legal até a seguinte, que é o comentário que eu não sei pra onde esse código tá indo, só que a gente só desce que ele sai o código que vem criado desse parede, né? Só que se fosse um problema, era pra chegar nessa nova equipe. O que é isso? Não, não, não. Tinha que tirar ali, a granada não foi efeito nem a pistola faz. Tá, acho que a barra tá limpa. Ah, é, beleza. Pro Deus, quodlis, sentia. Isso parecia um código simples. Por Deus e liberdade é o maldito lema deles. Referências ao paraíso, como não vimos. Vejo que fizeram as pazes. E mais do que isso, achamos Libertália. Liber, libero o quê? Libertália. Parece que a Avery fundou a lendária colônia pirata. Tá mais pra utopia pirata. Certo, mas e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro pra centenas, talvez milhares de piratas. E eles compartilhavam tudo, propriedades, recursos... Grana? E mantinham o tesouro em um só lugar. Certo. Então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei. E Rafe tem uma cópia disso. Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de Libertália. Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ou merda. Como vai trabalhar na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota. Helena, não é o que parece. Sério. Porque o que parece é que... Vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery. E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade. Aposto que não são os únicos procurando ele. Tá bom. Eu acho que é o que parece. Mas posso explicar. Vai parecer maluquice. Tenta. Pra começar... Esse é Sam. Sam Drake. Meu irmão. Desculpa. Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panameia. Espera. Mas, obviamente, eu estava enganado. Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa. E o cara que soltou quer muito dinheiro. O único jeito de pagarmos a dívida é com o tesouro do Avery. Mas a boa notícia é que é Shams. Está numa ilha perto da costa. Tá, chega. Alguma vez... Existiu... A algum trabalho na Malásia? Certo. Calma. Calma, Helena. Espera. Eu não te entendo. Olha, eu queria te contar. Quer saber? Chega. Não, eu queria. Mas como? Sei lá. Falando. Tinha que te proteger. Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo. Eu sabia que reagiria assim. Como você reagiria? Mentiu pra mim. Por semanas. Se morresse, eu... Nem ficaria sabendo. E agora você tem... Um irmão. Quem é você? Vamos. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo. Tenho que pegar o avião. Então faz o que tem que fazer. Ei. O que tá fazendo? Vai atrás dela. Não terminamos aqui. Talvez devêssemos. O que tá falando? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam. Tipo? Tipo uma identidade nova. Nós escondemos ele em algum lugar. Ele ficou 15 anos na prisão. Não vai se esconder agora. Tá, beleza. Vai atrás da sua esposa. O Sam e eu vamos pra Libertália. Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo. Sério? Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo. Eu acho que sou capaz de ajudar. Ei, você quer ajudar? Sullivan. Então fica de olho nela. Como quiser. Como quiser. Precisa de alguma coisa? Eu tô bem. Só faz as malas. Ei, Nathan. Diga. Terra à vista. O que acha, hein? Bem legal. Assume o leme um pouco. Sabe? Toda essa correria de sobreviver por um triz. Acho que a gente não teve um momento pra relaxar e apreciar como a gente chegou tão longe, né? Sigue parves magna. Sigue parves magna. É. Escuta, irmãozinho. Sei que ela vai entender. Voltando com um tesouro desses, qualquer um entenderia. Eu não sei. Acho que eu já... fiz isso vezes demais. Tá acabando, irmão? Por algum motivo, imaginei ela... Vai, ó. Jogou? Estou. Sei, bom. A gente tá no lugar certo, sem dúvida. Mas se eu jogar onde está, eu vou achar um lugar pra gente atacar. Não nem tá no metade. Sério? Sério. Bom, pelo menos tem uma ilha, né? Pelo menos tem uma ilha. Fica de olho em qualquer sinal de gente. Ou de piratas, não é? Claro. Vai aqui que eu vejo. Não vai, não vai, não vai, não. Vai pra lá, ó. Vira aí. Vai pra lá. Mas calma aí, eu tenho que dar a volta na feira. Não é que não? Talvez o Avery morrou toda a grana planejando uma caça ou tesouro e ficou sem grana pra construir Libertária. Sam, vamos dar uma olhada. Parece uma boa ideia. Materiais de outra expedição. O que você achou? O que você achou? Nossa, Sam. Foi o neto do Burns que escreveu isso. Bem, faz sentido. A cruz no Panamá tava vazia. Ele deve tá seguindo as mesmas pistas que a gente. Qual será a história desse cara? Bom, mortos não contam histórias. Só lá no lugar na ilha. Não tem nem caminho aqui. Não tem nem caminho aqui. Para de espelular. Sabe, fora o lance de caça ou tesouro, o Avery teve a ideia essa. Que ideia. Ele viveu como quis. Viajou o mundo, fez a fortuna dele, o jeito dele. É. Apesar da recompensa pela cabeça dele. Vou dar uma olhada por aí. Você quer ir? Claro que quero. O melhor não deve ser por aí. Amor. Amor. Ah, que nem me fala a Ressi Limit Par. Eu já tentei de tudo. Eu já falei com ele. Ele já trocou lá. Só que o código vai pra esse celular S20 e tal. Mas vai ter que ver o que não vai fazer. Você vai lá pra dar um dia em vez. Porque ele não resolve. Vai ficar ali. Já tem três semanas que já tá ali. Porque a questão se ela comprar. Tentar dar conta de uma Facebook. Mas amanhã não dá conta de recuperar o Facebook dele, não. Mãe, não tá dando conta. O mando mensagens não responde. Você não tá tentando. Nem responder. Não tá. Não tá. Já falou que não dá conta de entrar no Facebook, não? O que já falou? Gente, é a 100 e meio. Tá certo. É isso aqui. Só que o código ir pra esse Galaxy S20. Ela não tem esse aparelho, mãe. Eu vou parar aqui da manhã. Sensação estranha. Ela não tem mais. Parece que a gente tá prestes a fazer. Manda aí a tentar recuperar a conta. Aí o mês foi lá e trocou o telefone na conta do Facebook. Vou colocar o telefone atual. Quando isso chega o código. Aí eu fiz. Entrei no Facebook lá. Falou que foi enviado o código. Mas falou que não chegou pra ele. Aí ele tá tirando. Quem não faz isso? Aí, então, o que você acha do Edson e o Guilherme criar um novo Facebook? Mas aí o Facebook vai tá bom. Vai muito fazer prato, não é? Bom, isso com certeza foi feito pelo homem. O que acontece? É, a página que a gente cria, né? Do... Vamos tentar subir naquela torre. Tá. Ô, Luiz, então. A best seria uma opção. Só que o que acontece no Trappler, pra gente criar uma página ali e rodar o armoço do Trappler, já tem que ser uma conta já existente, sabe? Que já tem ali um bom tempo já de uso no Facebook, pra gente conseguir fazer um trato de qualidade. As contas novas que a gente cria, por exemplo, né? No Facebook, não dão tão resultado. Não, não é nada a ver. É, eu ouvi te falar sobre isso, porque você tem que esquentar a página. Tem bloqueio. Então, é por isso. Então, né, campanha de qualidade. A qualidade é uma coisa. Ah, mano, eu vou ter que me matar. O Nex pendurou no lugar, não é da ver que não tem como saber. Pois, então, agora seria uma possibilidade, sabe? Um tipo de porta. Fechando uma câmara? Uma câmara gigante. Pra guardar um tesouro gigante? Fala sério. Não com esse ego. O lugar onde o Avery guardou os tesouros vai ser o lugar mais elaborado do mundo. E bem protegido também. Parece uma antiga torre de vigilância. Talvez dê pra ver alguma coisa lá de cima. Tá certo. Vamos subindo. Sam, por aqui. Isso parece promissor. Parece um tipo de símbolo. Parece uma seta de bússola. Não sabia que tinha que fazer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi com você é apertar tudo. Olha ali embaixo. É o mesmo símbolo. Certa. Vamos ver pra onde ela tá apontando, ó. A gente deixou o barco do outro lado da ilha. Tá. Você confere o símbolo da flecha e eu pego o barco e levo até você. Combinado. Vamos parando por aqui e depois eu volto. Só dar um seio aqui. Vamos. Pronto. 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 Obrigado.